Música Olá, eu sou o Marco Meda do LeaderMind Este é mais um selfie vídeo que eu gravo para você aqui no Hotel Fazenda Serra Negra em Vale do Sol Eu estou aqui num ponto bonito do nosso hotel, um ponto interessante Onde nós temos uma construção muito bonita e muito antiga, porém muito desafiadora Eu falo para você nesse vídeo sobre os estágios da decisão É um vídeo incrível, é um vídeo todo detalhado Onde uma metáfora na prática vai acontecer comigo aqui Para você entender o conceito dos estágios da decisão Ou seja, eu decidi, eu decidi subir e fazer todo o acompanhamento com você nesse vídeo Subir essa torre que provavelmente você está vendo aqui atrás de mim E conforme eu vou subir essa torre que tem uma quantidade enorme de degraus Eu vou começar a explicar para você o que acontece comigo, com você Com todos nós que somos seres humanos normais Quando nós desejamos tomar determinadas decisões Portanto, o primeiro estágio O primeiro estágio da decisão é o estágio do planejamento E é o que nós estamos vivenciando agora, nesse momento Aqui eu planejei passo a passo Passo a passo de como vai ser esse vídeo Passo a passo de como vai ser esse processo de subida e de escalada nessa torre aqui Portanto, está planejado o que eu vou fazer Cada etapa, cada passo Jamais, jamais eu e você podemos tomar uma decisão e não ter algo planejado Portanto, o planejamento é o primeiro passo Você planeja e aí você começa com sabedoria a executar aquilo que você fez E aquilo que obviamente você planejou Segundo estágio, segundo estágio da decisão É esse que nós estamos aqui agora É o começo É o primeiro passo Portanto, eu inicio o processo de subida O processo de subida nessas escadas E esse passo, esse estágio da decisão É o estágio da euforia Isso, da euforia Onde você acredita Onde você acredita infalivelmente que pode Onde você acredita infalivelmente que é capaz Que vai dar conta Que realmente vai conseguir Que vai desafiar todos os medos Todos os perigos Você começa a trilhar passo a passo E você começa a perceber Será que eu posso? Será que eu dou conta? Será que eu serei capaz? Portanto, vencemos o primeiro estágio do planejamento E chegamos no segundo estágio Que é o estado da euforia É nesse momento, no estágio da euforia Que você acredita Que você acredita infalivelmente que pode Que você acredita que é capaz Chega um momento Chega um momento em que a gente se encontra No terceiro estágio Que é o estágio da dúvida E aí você começa a duvidar Você para e começa a pensar O que eu vim fazer aqui? Realmente, será que eu serei capaz De vencer todos os degraus que estão acima? Será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? E aí, no estágio da dúvida Você tem que mais uma vez parar e pensar Esse é um grande estágio Do processo seu De acreditar na sua possibilidade E você ainda No começo do desafio Acredita na possibilidade E continua Você percebe que você já começa A atingir estágios mais altos Mas mesmo assim Te gera uma dúvida Mas você vence A etapa 3 Que é a etapa da dúvida Depois de algum tempo Você para Para porque está cansado Para porque você começa a perceber Que de tanto esforço Tanto esforço que você está fazendo Parece que não vai pra frente Parece que não continua Parece que nunca acaba E aí chega a hora Da decisão Da desistência Isso É a hora que você para E pensa Eu vou desistir Não vale a pena Pra que isso? Pra que continuar? Se eu já cheguei até aqui Eu já cheguei até aqui Tá bom E aí Você começa A olhar pra baixo Todos os degraus Que você desceu E você decide Vou voltar Porque é muito mais fácil Agora voltar Afinal de contas É um processo de descida É muito mais simples Voltar Voltar pra zona de conforto Ao invés de continuar Subindo cada degrau Entenda que essa metáfora É o que acontece Todos os dias Na sua vida Quanto mais você sobe Cada degrau Que você vence Mais difícil fica Maiores são as críticas Maiores são os julgamentos Pra que isso? Pra que mexer com isso? Tava tudo tranquilo Tava tudo dando certo Pra que você vai se desafiar Tanto assim Fica onde tá Tá bom do jeito que tá Deixa a vida me levar A vida leva eu Tá ruim mas tá bom Tá empurrando com a barriga E aí você começa A usar todas aquelas justificativas Pra realmente desistir Portanto Esse quarto estágio É um dos estágios Mais críticos Do teu processo de decisão É aqui É aqui que moram Os fracassados É aqui que eles desistem É aqui que eles decidem Verdadeiramente cair E ficar Porém Se você Nesse momento Toma uma decisão E Antony Robbins Sempre dizia São nos momentos De decisão Que o seu destino É traçado Portanto Se você toma Uma decisão De continuar No teu ritmo No teu jeito Degrau por degrau E acredita Infalivelmente Na possibilidade Que você tem De continuar Mesmo que ainda existam Dúvidas Medos E receios Você tem que se desafiar E vencer a sua própria mente É sua mente Que faz com que você desista É sua mente Que faz com que você Acredite que não pode Da mesma forma Que ela fala Que não pode E que não é capaz Você diz Sim Eu posso Eu consigo E eu sou capaz De vencer E desafiar Cada passo E aí a partir de agora Quando você decide De não mais continuar Naquele local Ou desistir Você começa a criar Um novo momento E uma nova crença De possibilidade Vamos em frente? Depois Depois de muito insistir De persistir Depois de muito errar Talvez ajustar a rota Talvez ajustar alguma estratégia No meio do caminho Você percebe Que começou a valer a pena Tudo que você fez Cada degrau Cada passo a passo Começou a valer a pena Por quê? Porque você já começa A enxergar o topo Você já começa A enxergar O teu destino final E isso Chega um momento Então do seu Penúltimo estágio De um processo De decisão E de um processo De conquista Dos seus sonhos Onde você começa A perceber Que o seu sonho Começa a se tornar realidade Aquilo Aquilo que parecia Difícil Ou melhor Aquilo que parecia Completamente impossível Vencer cada degrau Desse Começa a se tornar Realidade E você Já começa a enxergar Ao teu redor O topo E aí Faltando poucos Poucos degraus Para você conquistar O seu sonho Para você conquistar O seu sucesso Na metáfora aqui da torre Que o medo está subindo No hotel Chega esse momento Onde você começa A ficar tomado Por uma emoção Isso Uma emoção de euforia E aí você conquista O último estágio Que é o estágio Da contemplação Que é o estágio De perceber Que você chegou No topo No ponto mais alto Que o seu sonho Para você Nesse momento Sim Ele se tornou realidade E você olha Enxergando Que você está No topo No alto E começa a olhar Para baixo E faz uma reflexão Uma reflexão De tudo que você viveu Uma reflexão De tudo que você passou De todos os desafios Que você teve que vencer Na sua vida Para poder chegar aí Para poder chegar aqui Para poder chegar no topo E realmente Vencer esse desafio É uma sensação única É uma sensação de paz É uma sensação De tranquilidade É uma sensação De euforia É uma sensação De júbilo Extrema E plena Felicidade Você pode Você pode Alcançar o seu topo Independente De onde ele estiver Independente De quanto alto O seu topo estiver Basta Basta você acreditar Acreditar na possibilidade Na possibilidade Infalível Que você pode Conquistar os seus sonhos E suas metas Cria Nesse exato momento Aqui Estando no topo Uma crença nova Uma crença muito forte E poderosa De possibilidade E é isso Que faz toda a diferença Quer vir comigo? Quer vir para esse hotel Se desafiar E vem viver Fortes emoções? Claro que não vai precisar Subir essas escadas Eu garanto isso para você Esse não é o desafio Do nosso treinamento O nosso desafio Não é físico Isso daqui é apenas Uma metáfora O treinamento todo Está pautado em delas metáforas Onde juntos Nós vamos viver Aqui Nesse Hotel Fazenda Maravilhoso Em cada pedaço Desse Hotel Fazenda Momentos de superação Dentro da sua própria mente Onde você vai criar Um autoconhecimento gigantesco E um processo de preparação Muito grande Para você lidar Com os desafios Do dia a dia Lá fora Do dia a dia Aí na tua empresa E na tua casa 29, 30 e 31 de maio Aqui no Hotel Fazenda Vale do Sol Em Serra Negra Acesse AprendaJá.com.br Procura um curso Um curso gratuito Que eu e a Josi Lançamos lá Chamado Lidere Já Assista o Lidere Já E já começa a entender O pano de fundo O que tem por trás Desse nosso treinamento Eu te mando um e-mail Eu te mando material detalhado Para que você possa participar Desse treinamento intenso Aqui com a gente No final de maio Um grande abraço Antes de me despedir E dizer que eu te vejo No próximo vídeo Eu vou começar a preparar O meu processo de descida Claro que agora é fácil E o processo de descida agora É comemorando Comemorando os feitos Comemorando o que eu fiz Comemorando cada passo Podendo olhar Cada passo que eu deixei Podendo olhar Cada rastro que eu deixei aqui Ao longo dessa torre O que realmente eu fiz E por que valeu a pena Porque depois Depois que você atingiu O seu sucesso E você percebe Que o processo de descida É muito mais simples Muito mais rápido E muito mais efetivo Você pode olhar Os rastros que você deixou No chão Cada pegada Que você deixou E perceber Aonde você acertou Aonde você errou E o que você pode ajustar E o que você pode melhorar Portanto Um grande abraço Eu sou Marco Meda Do LinderMind E esse é mais um selfie vídeo Que eu trouxe pra vocês Com a metáfora da torre Eu te vejo No próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau